6h40 da manhã, quase 7h da manhã, e nós nos preparando para o quarto dia do Caminho da Fé. Preparando as bagagens, estamos na pousada Novo Amanhecer, que nos acolheu muito bem, e aqui seguimos em frente, preparando as mochilas para continuarmos o Caminho da Fé. Estamos começando hoje o quarto dia da peregrinação, Caminho da Fé. Estamos em Luminosa, ficamos aqui nessa pousada que nos acolheu muito bem, Novo Amanhecer. E daqui vamos para Campos do Jordão, para cada dia do Caminho da Fé, temos uma passagem bíblica, uma palavra de Deus para nos direcionar. Para hoje é essa. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Aqui ficamos essa noite, e agora seguimos para Campos do Jordão, e vamos cruzar a famosa Luminosa. Olha a camiseta da nossa equipe, olha o jeito que ela ficou ontem. Essa camiseta eu não vou lavar mais, eu vou guardá-la do jeito que ela ficou. Saímos de Águas da Prata, e estamos quase perto de Aparecida, quase. Fé, base da esperança, superação. Olha atrás da camiseta como que ela ficou. E é isso. E peço a Deus, para você também, essa graça, de viver hoje, conosco, esse direcionamento de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia, basta o seu cuidado. A equipe já está à frente, fiquei um pouco para trás. Estamos saindo às oito da manhã, quarto dia, rumo a Campos do Jordão. E vamos passar pela Luminosa, a famosa Luminosa, que é um desafio muito grande. Segundo as informações, leva quatro horas para atravessar a Luminosa, devido à elevação, à inclinação e à dificuldade. Esse é o clima. Essa é a montanha que vamos enfrentar. A equipe indo lá na frente, a seta aí. E a gente segue para finalizarmos a nossa peregrinação, Caminho da Fé. Enquanto eu vou aqui atrás, eu vou rezando, pedindo a Deus a força, que ele fortaleça a minha musculatura, fortaleça os meus joelhos, me dê força emocional e por meio da fé. Eu consigo, eu grupo também, fazer essa travessia. Quero ir registrando essa subida da Luminosa. É até lá que temos que chegar. Passando aqui por essas bananeiras. E a gente vai indo. Devagar, e como diz o companheiro Daniel de Peregrinação, devagar e sempre. Fé, confiança. A cada dia, a cada instante, basta o seu cuidado. Aqui começa. Já estamos vindo rumo à Luminosa, mas agora começa a inclinação. O grande desafio. Pela minha respiração, dá para você compreender todo o esforço para chegar aqui. Mas eu vejo que muito mais que o esforço físico que é solicitado a cada um de nós, é a graça de Deus que vai nos levando cada vez mais para frente. Júlio, estamos subindo à Luminosa, cara. Subindo à Luminosa. Puro barro. Puro barro, lama. Tanto é que eu tive... Me perdi ali na pedalada. E caí. Caí assim. O pé escapou do pedal. Olha só que lindo. Olha a altura. Subir à Luminosa é um desafio. Ainda mais que ontem choveu, então essa lama está lisa, está um sabão. De novo, pela segunda vez eu estava pedalando, e aí você perde o pedal, bate numa pedra lisa, e aí você tira o pedal da bicicleta e perde a pedalada, e aí você empurra um pouco, mas já já você retoma e a gente vai subindo. E a placa de sinalização registra. 106 quilômetros faltando para chegarmos no Santuário de Aparecida. Olha onde a gente tem que ir até finalizarmos ali a Luminosa. Carlinhos Careca vindo ali. A bike de Cleto Coelho aqui. A gente para porque o pé desliza do pedal. Perdemos a marcha. E aí vai. Olha que lindo. Quanto mais alto a gente sobe, mais a gente vai compreendendo e vai aprofundando no poder de Deus. Um Deus poderoso, capaz de transformar todas as coisas. Estamos quase finalizando a Serra da Luminosa e ali vem o Joel. Todos nós pedalamos um pouco, empurramos, pedalamos, empurramos. Tem gente lá na frente, mas acredito eu que nós estamos quase para finalizar a Luminosa. Com a graça de Deus, confiando em Deus, a cada instante, basta cuidar de Deus, a gente consegue. No nosso coração não estava nada combinado, mas no coração de Deus já estava registrado. A obra de Maria peregrinando a pé e a canção nova peregrinando de bike. E o que aconteceu? Nos encontramos, estou ficando até tonto, nos encontramos na famosa Luminosa. Nós subimos de bike e a pé. E aqui, nessa capelinha, queremos rezar uma ave Maria. A canção nova e a obra de Maria pedindo pela intercessão de Nossa Senhora para que cesse a pandemia no planeta Terra. Que voltemos a uma vida normal. Você que está acompanhando a peregrinação, o caminho da fé de bike e também a pé, e vai acompanhar, espalhe esse programa, esse programa de fé que nós estamos fazendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repete comigo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia. A cada dia. Basta o seu cuidado. Basta o seu cuidado. Muita fé no coração e siga a peregrinação. Valeu, Brasil! Valeu! Uma salva de palmas! Galera, estamos finalizando a Luminosa. Joel aí atrás. Acho que o Daniel lá atrás. E o Carlinhos lá atrás. E o nosso, Thiago Baer, que está lá na frente. Estamos finalizando. A Luminosa. É o quarto dia de peregrinação, Caminho da Fé. Estamos para chegar em Campos do Jordão. Está dando praticamente de três, três horas e meia a quatro horas para fazer essa Luminosa. Mas com a graça de Deus, a cada dia, a cada instante, o nosso cuidado. E Deus vai nos proporcionando a fé no coração, a graça dEle. E a gente vai seguindo em frente. Muito legal! Muito legal! Um corredor de árvores, em meio à montanha. E a bike vai se seguindo. Fomos cruzando aí, cidades de São Paulo, Minas Gerais. Aí chegamos nessa placa. Assim que a gente finaliza a Luminosa. Divisa, Minas Gerais, Campos do Jordão. 21 quilômetros. 1.750 metros de altura. E ali é aquela plaquinha. Se você sabe o que passou para chegar até aqui. Se houver 1% de chance, terei 99% de fé. Nunca se dê por vencido por antes ter lutado. Quero olhar para cada um de vocês aqui. Dar os meus parabéns. Joel. Careca. É nóis, cara. O mais legal é que a gente foi construindo uma amizade aqui. Tenho certeza que a gente encerra essa peregrinação muito mais amigo. Muito mais unido. E eu tenho vivido assim. Eu quero ter amigos, mas amizades desinteressadas. Eu quero ser seu amigo sem pensar o que você pode me dar em troca. Valeu, galera! Galera, 1.750 metros. Galera, finalizando a luminosa. E sempre um imprevisto. Tiago Baik, mais uma vez fazendo a engenharia no bagageiro dele. Ele que quebrou. O bagageiro tem nos acompanhado. Primeiro dia, o bagageiro deu B.O. Ô, Cleto. Hã? Deixa eu fazer um relato aqui. Tá vendo esse canivete aqui? Certo. Esse alicatinho com canivete. Um dia eu tava mostrando um terreno pra uma cliente. E eu achei esse canivetinho no chão, né? Sim. Aí ela falou assim, pega que Nossa Senhora tá te dando de presente. E aqui tá? Estamos usando aqui. E é esse canivetinho? É esse canivete, olha aqui. E ele é multiuso, né? Multiuso. Várias ferramentas num só. Alguém deixou lá pra mim, não perdeu. Sim. E hoje, com esse canivetinho, tá ajudando o Thiago Baic a reestruturar esse bagageiro dele. Gente, encerrando a Luminosa com o bagageiro do Thiago Baic se reestruturando. E o nosso grupo acaba de sair ali da Serra da Luminosa. Pegamos o asfalto agora. O destino a Campos Jordão. E amanhã chegaremos no Santuário de Aparecida do Norte. E também no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova. Estamos no quarto dia da peregrinação, Caminho da Fé. Onde temos vivido isso. Fé, base da esperança. E sempre meditando o significado de superação. E a equipe não para. A gente achava que ia sair da subidinha, mas sempre tem uma subidinha. Mas já, já, tem ladeira abaixo de novo. Olha que cena bonita. A gente tá peregrinando de bicicleta. E eles estão vindo. Vou perguntar pra eles de onde eles saíram. Só que eles estão indo pra... Para o Santuário de Aparecida. É quase certo isso. E aí, peregrinos? De onde vocês estão vindo? De onde? De Piracicaba. Mas então não é o caminho da fé que sai de Águas da Prata? Saíram de Águas da Prata. Ah, saíram de Águas da... Nós estamos de Piracicaba. Certo. Saímos de Águas da Prata. Estamos no caminho da Aparecida. Parabéns. Pra vocês também. E nós estamos fazendo também o caminho da fé de bike. Saímos de onde? De Águas da Prata. Águas da Prata. Isso. Fica com Deus. Também, vocês também. E a equipe segue. O Daniel tá atrás de mim. Joel aqui de preto. Carlinhos Careca no meio. E o Thiago Bike lá na frente. É o time. Unidos. Campos do Jordão. Gente, nós atravessamos, hein? Estamos no quarto dia da peregrinação Caminho da Fé. T-Bike. Esse é o detalhe. Mas é admirável quem faz a peregrinação a pé. Eu não tenho condições de fazer minha saúde. A minha saúde já é limitada pra fazer de bicicleta. A pé, então, não tenho condição. Então, por causa da minha artrose. Eu tenho uma artrose no quadril com fêmur. O meu caso é cirúrgico. Eu sou uma pessoa limitada. Eu sou o PCD. Pessoa com deficiência. Mas eu agradeço a Deus. E com a graça dele, estou conseguindo superar e vencer esse percurso, esse trecho. Eu quero chegar na casa da mãe. Eu quero chegar no santuário de Aparecida. Eu nasci no dia 12 de outubro de 1968. Estou com 52 anos de idade. Fazendo a minha primeira peregrinação. Caminho da Fé de Bike. Chegamos num restaurante pra comer, a hora do almoço. Aqui em Campos do Jordão. Mas olha que legal, ó. Caminho da Fé. Aparecida, onde queremos chegar. E já percorremos tudo isso aí pra trás, ó. Chegamos em Campos do Jordão. A Luminosa. Paraisópolis. Consolação. Estiva. Toca do Mugi. Borda da Mata. Inconfidente. Ouro Fino. Crisólia. Serra dos Limas. Passamos por essa Serra Andradas. Águas da Prata. Esse é o percurso que fizemos. 320 quilômetros na totalidade. E a Baia, que é minha companheira. E aí, onde chegamos, somos bem acolhidos. As pessoas... Todas as pessoas nas cidades respeitam o ciclista. Muito legal. A gente é muito bem atendido. Nos reconhecem como peregrinos. E a galerinha tá aí, ó. Cheia de fome. Atravessamos a Luminosa. Chegamos em Campos do Jordão. É nóis. Chegamos em Campos do Jordão. 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 Chegamos em Campos do Jordão.